Responde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde No caminho sem rumo da indecisão Por onde Andarão as batidas do seu coração Nas ondas do céu Nas nuvens do mar No armado do mel No véu do luar Num falso prazer Num triste sorrir Num ser ou não ser Num ir ou não iré Num sonho real Num beijo imortal Meu bem, bem ou mal É melhor decidir Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar, gozar Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa eu te amar Que sim Vou me entregar Não sonho Para que o desamor Tão longe Pode até perguntar Responde Responde Se esconde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde No caminho sem rumo da indecisão Por onde Andarão Andarão as batidas Do seu coração Nas ondas do céu Nas nuvens do mar No armado do mel No véu do luar Num falso prazer Num triste sorrir Num ser ou não ser Num ser ou não ser Num ir ou não iré Num sonho real Num beijo imortal Meu bem Bem, bem ou mal É melhor decidir Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Gostar Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa eu te amar Que sim Vou me entregar Não zonde Pra que desamor Não ronde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Que sim Vou me entregar Não zonde Pra que desamor Não ronde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Que sim Vou me entregar Não zonde Pra que desamor Não ronde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Que sim Vou me entregar, não vou, pra que desamor não onde Quando eu perguntar, responde, deixa eu te amar